Fala pessoal, estou aqui para dar um recado rápido hoje para vocês, tá? Eu fui convidado recentemente a ser um dos palestrantes do SENAE, que é o Seminário Nacional de Energia Elétrica. Inclusive, esse seminário está sendo um sucesso e também já era de se esperar isso, porque foram vários palestrantes de alto nível e também conteúdos que são tendências do mercado e também conteúdos que são muito interessantes, como aterramento, sistemas fotovoltaicos. Também a gente falou de NR10 nesse seminário. Então nós vamos postar aqui no canal também um trechinho da nossa palestra de NR10. Vem aí, galera! Hoje então chegamos no DR, né? O DR, que é o queridinho das instalações elétricas aí, ele é o grande fiscal. É o dispositivo à corrente de fuga, que é o dispositivo residual. Ele tem o intuito de proteger a instalação contra choque elétrico e fuga de corrente, ou vice-versa. Fuga de corrente que origina um choque elétrico, tá? Automaticamente, se tem fuga de corrente, pode ter incêndio. Então ele acaba protegendo também contra incêndio. Ele é um dispositivo, vou colocar uma foto para vocês aí, muito parecido com os disjuntores. Ele tem um botãozinho de teste. O que que acontece nesse cara? Quando a gente tem a passagem de corrente elétrica nele, ele soma vetorialmente, ou seja, o somatório das correntes passando em todas as fases aqui e retornando pelo neutro, ele tende a zero. Então a soma vetorial dele tem que dar zero. Se acontecer um desvio, né, nesse caso, esse dispositivo, ele vai identificar essa fuga e vai atuar na mesma hora. Ele vai desarmar automaticamente. Ele gera um campo induzido dentro da bobina dele. Essa bobina, ela aciona o sistema dele e ele faz, ele arma, né, na verdade, ele atua. E ele atua. Então, quando esse cara atua, é porque a corrente chegou até 30 miliampéres. Então a corrente pequenininha, de 28, 29 miliampéres, já viu alguns desarmar com 22 miliampéres, ele já estava atuando. Isso protege, e essa corrente foi definida justamente porque é a corrente que o coração humano suporta. A passagem de corrente, ela é de até 30 miliampéres no coração, ele trabalha normalmente e não influencia em nada no seu funcionamento. Só que, superior a essa corrente, aí o coração começa a ter problema, né, e a gente tem a parada cardíaca também. Então, por isso que o dispositivo DR, também temos ele aí conhecido como IDR ou DDR, a única diferença é que o DDR, ele também é disjuntor. Então, você elimina o uso de um disjuntor para esse circuito, que ele já vai funcionar para proteção de curto-circuito e sobrecarga também. E o IDR, ele é para proteção apenas de choque elétrico, né, fuga de corrente e também a proteção de incêndios. Aí, quando você está utilizando o IDR, que é o mais comum que a gente acha no mercado, você tem que ter um disjuntor de proteção, né, ligado junto a ele aí, para poder estar fazendo esse sistema aí, e automaticamente tem a proteção efetiva, a proteção completa. O DR pode ser utilizado como geral no quadro de distribuição, para proteger vários circuitos, como também pode ser utilizado por grupo de circuitos, no caso, ah, eu quero proteger apenas o chuveiro, a minha cozinha e uma área de lavanderia. Você pode utilizar ele para isso também, ou também por circuito, ah, eu quero um DR só para o chuveiro, um DR só para a cozinha, um DR só para a lavanderia, um só para a banheira. Então, você escolhe na hora de estar colocando o DR, estar dimensionando o seu circuito, na verdade, o engenheiro técnico que estiver fazendo o projeto, ele que escolhe nessa hora aí o DR. Bom, pessoal, isso aí foi apenas um trechinho da nossa palestra aí no seminário, espero que você tenha gostado, e tem uma novidade também, a gente vai liberar alguns trechos da palestra toda, com uma série de vídeos aí sobre curiosidades sobre a NR10 nas próximas semanas, então fica ligado aí também. Se você quer aumentar seu conhecimento profissional em relação às principais tendências do nosso mercado elétrico, eu recomendo a você assistir a todas as palestras desse seminário. Eu, particularmente, tenho assistido às palestras e tenho gostado muito do conteúdo altamente técnico que a gente tem recebido, tá bom? Vai por mim, esse investimento vale a pena. Hoje a gente fica por aqui, um grande abraço e até a próxima.